Fala galera! Beleza? Hoje a gente tem um Macbook Pro 2017 Space Gray, já linha mais nova de 13 polegadas e essa máquina, olha só coisa linda né? Mas essa máquina a gente tá sem ligar Bom, vamos colocar aqui no carregador né? Alguém pode achar aí que eu tô mentindo que ela tá ligando e eu tô inventando que ela tá ligando, mas vamos mostrar né? Vamos lá! Carregador USB-C né? Ele tem duas portas USB-C vamos conectar em uma das portas, pronto, conectado, já na USB-C vamos apertar aqui o botãozinho de ligar, várias vezes e nada, nem o cooler se movimenta, nem sinal de vida Então, Macbookzinho top né cara? Máquina nova da Apple, mas com curto-circuito isso pode ter sido ocasionado por um dano elétrico, carregador falsificado ou às vezes uma falha no circuito mesmo Beleza? Então vamos consertar essa máquina aqui máquina top da Apple não esqueçam de clicar em gostei se inscrever no nosso canal e nos acompanhar no Instagram Beleza? Lá a gente coloca o nosso dia a dia da nossa bancada técnica além desse conserto vários outros consertos acontecem no nosso Instagram Tranquilo galera? Não esqueçam que em breve estará saindo o curso de engenharia dos Macbooks E pra quem quer aprender a consertar notebook sob o ponto de vista da engenharia na descrição do nosso canal tem o link do curso de engenharia dos notebooks Beleza? Sem mais conversa vamos agora ao reparo dessa obra de arte aqui da Apple que queimou e deu defeito né? mais supervisão aqui garantida vamos lá vamos que vamos E aí E aí E aí Bom galera, vamos agora para a análise eletrônica Multímetro posicionado na função de resistência E vamos verificar aqui sempre em conjunto com o esquema elétrico, claro E lembrar de sempre pegar a referência da placa Essa placa aqui é uma 820-00840 Então já estamos aqui com a planta baixa em mãos E vamos direto aqui para o circuito de alta Que é no caso o fusível F7000 G3H É um circuito para quem já acompanha os nossos vídeos já está acostumado com esse circuito Circuito de alta tensão Então vamos verificar logo ele se existe algum curto circuito Então primeiro a gente sempre verifica como está a parte de curto circuito Que é até uma parte mais fácil de ajeitar quando tem curto circuito Mas vamos lá, F7000, vamos focar nele Vamos abrir aqui o BoardView F7000, F7000 Aqui ó, F7000 Olha aqui ó Deixa eu aproximar mais aqui a tela F7000, F7000 Aqui ó Ele está aqui Quem é esse fusível aqui? Vamos lá F7000 Está aqui no cantinho da placa Aqui ó Voltando aqui para a placa É esse fusível aqui ó Vou mostrar aqui para vocês Ali ó Esse com o número 12 Né? Ali no cantinho Bom Então vamos colocar a nossa ponta de prova lá O multimento já está pronto Já está aterrado ali no parafuso E vamos tocar aqui no fusível, né? Deixa eu tocar aqui nele Olha só Que belezura, né? Tocando lá no fusível Deixa eu aproximar aqui um pouquinho a imagem, né? Aproximar um pouquinho a imagem Peraí Aqui Aqui Olha lá Olha só o sinal sonoro Do multímetro, né? Deixa eu repetir mais uma vez Aqui ó Zero total Ou seja Eu tenho um curto circuito aqui nessa linha E do outro lado do fusilador Também o mesmo curto circuito Ou seja O fusilador não rompeu, né? Deveria romper, mas não rompeu Então o problema aqui dessa máquina é Curto circuito Vamos agora Utilizar o mecanismo da fonte assimétrica Que nada mais é do que injetar elétrons, né? Injetar elétrons onde tem o curto circuito Para que os elétrons possam correr atrás do componente Que está em curto circuito E consequentemente Essa corrida de elétrons em cima do componente ruim Vai gerar aquecimento E gerando aquecimento A gente descobre qual é o componente que está ruim Então vamos lá Vamos agora para a desmontagem E depois Fonte assimétrica Bom galera, já estamos aqui com Com a fonte assimétrica Posicionada Tensão 1.4 volts Corrente elétrica no máximo Já está no ponto de bala aqui A minha ponta de prova está ligada na assimétrica E injetando tensão No fusistor Vamos injetar tensão aqui nele Vamos lá Injetando tensão nele aqui Injetando tensão nele Temos aqui uma corrente de 1.77 ampere Consumo altíssimo E para identificar quem é o responsável A gente pode ir apalpando a placa Até identificar quem está aquecendo Justamente porque eu estou aplicando elétrons Estou aplicando elétrons E os elétrons vão em cima do curto circuito De quem está queimado E seguindo esse princípio Eu já achei aqui onde é que está o componente que está danificado Inclusive você pode utilizar um termovisor É mais aconselhável Eu já comprei o meu Estou esperando chegar Comprei na China Estou esperando chegar o meu termovisor Porque com o termovisor você De forma mais profissional Você vai lá Coloca o termovisor E vai ver onde é que está aquecendo Mas na ausência do termovisor A gente vai adotando outras manhas Outra forma de você descobrir Quem está queimando Com a ausência do termovisor Você pode usar o papel termo Que é o papel de bobina de impressora fiscal Então você coloca aqui em cima da parte que você está aquecendo E aí você vai ver aonde aquece No meu caso aqui Aonde aqueceu Esse pontozinho aqui ele aqueceu Ali Ali o componente que aqueceu E quem é o responsável Olha ali o rapazinho aqui Inclusive na própria câmera aqui Não precisa nem de microscópio Já vê que ele está avariado Deixa eu colocar o microscópio aqui Para ver se Olha só o buraco que está lá em cima dele Está aí O componente está avariado Vamos fazer a substituição desse componente E no final do vídeo Eu mostro A parte de projeto Qual a interligação desse componente Com o fusistor Então no final do vídeo Eu faço a avaliação através do projeto Então vamos lá fazer a remoção do componente Bom pessoal Então já fiz a troca do capacitor Está aqui O capacitor já foi colocado no lugar Já foi reposto Aqui é o capacitor Que estava em curto Coisa simples Basicamente você pensa Só um capacitor Mas para você descobrir Que o problema está aqui Você tem que ter toda uma expectativa Tem que entender de eletrônica Entender de fonte assimétrica Entender de projeto Então na verdade Descobrir que era esse capacitor São muitos anos de dedicação Estudo para chegar nisso Desde você conhecer o Macbook E por aí vai Bom Vamos verificar agora A resistência da linha Aqui no fusistor Tocar aqui Tocando no fusistor Eu tenho Continuo com a resistência alta Porque já foi colocado O capacitor de volta Beleza Vamos agora Montar o equipamento Fazer os testes E no final Eu falo um pouquinho Da parte do esquema elétrico Beleza Bom galera O Macbook já está aqui Montado Né Vou ligar aqui Acabei de ligar Vamos ver ele funcionando Ali ó Já apareceu a maçã Macbook consertado Agora eu vou mostrar para vocês A parte Da análise do esquema elétrico Tá Antes de eu começar A parte da análise Do esquema elétrico Não esqueçam de curtir o canal De se inscrever no canal Nos seguir no Instagram Beleza É importante que vocês Curtam o nosso canal E se inscrevam no nosso canal Para que ele possa crescer E a gente possa Criar mais vídeos Então vamos agora Para finalizar esse vídeo Vamos agora para a parte De análise Vamos lá Bom Agora já com A parte da análise Eu tinha um curto aqui Nesse componente Que era o C6405 C6405 Que é esse componente aqui C6405 Esse componente aqui Ele é ligado Na linha De alta tensão Aqui ó G3H Então ele é ligado Na linha de alta tensão E aí Né Olhando aqui no esquema elétrico Vamos Para o esquema elétrico Aqui ó C6405 G3H Então essa linha aqui Ela é ligada Nesse outro CI Que é um CI De amplificador de áudio Tá Então ele Essa alimentação De alta Ela vem É Da alta tensão Né Mas antes de chegar Na alta tensão Eu tenho aqui Esse fuso Fusistor R6499 Que ele não se rompeu Então eu tenho aqui A PPBus G3H Que vem lá Daquele fuso Estou Que estava Dando baixa resistência E daí Quando ele passa Por aqui Pelo R6499 Ele se transforma Nessa outra variante Né Que é G3H Speaker Né E aí ele vai Alimentar Esse amplificador de áudio Aqui O 6400 Então o curto Estava Aqui Né Então olhando lá Voltando Para o board view Então veja aqui Ó O C6405 Tem ligação Com G3H Que aí ele passa Pelo um fuso Estou Antes Né Então O R6405 Veja que ele tem Essas ligações Aqui Mas não vai ter Uma ligação direta Com aquele fuso Estou Né Que era o F7000 Né Que esse aqui Ele não tem uma ligação Direta com esse fuso Estou Porque Porque Desse fuso Estou Do F7000 Vai passar Pelaquele resistor O F Acho que é 6499 Que eu mostrei E de lá Que vem para cá Né Por isso que No board view Ele não mostra Uma ligação direta Daqui para cá Apesar de ter Uma ligação direta Né Porque vai passar Pelo resistor Ainda Pelo fuso R6499 Para depois Vim para cá Tá Então Está aí a explicação Do curto circuito E Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até a próxima Valeu galera Um abraço Um abraço Obrigado.